Casos de corrupção não faltam na história atual do nosso país Atualmente, o mais emblemático é o de desvio de dinheiro público envolvendo a Petrobras mais conhecida pelo nome dado à investigação, a Operação Lava Jato Esse foi um dos motivos que levou o Ministério Público Federal a montar um pacote de 10 medidas para combater a corrupção Não existe no Brasil uma criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos Essa situação é tratada como ato de improbidade, mas não como crime Nós estamos propondo que isso se torne crime O movimento Fora Dilma chamou a atenção em todo o país por conta da sua causa e da quantidade de pessoas que estão aderindo a ela Seja por conta da situação que se encontra no Brasil ou mesmo contra a corrupção No próximo dia 16 de agosto, ocorrerá um novo protesto nacional E os integrantes da organização estão dando destaque para as medidas do Ministério Público Criminalizar partidos políticos envolvidos em corrupção Porque atualmente apenas os responsáveis diretos são imputados Para ter o apoio do povo, o Ministério pretende coletar pelo menos 1,5 milhão de assinaturas Pessoalmente e também virtualmente, através do site www.10medidas.mpf.mp.br A quantidade de pessoas que assinaram condiz com o que a Constituição diz sobre projetos de iniciativa popular Nós estamos propondo que o sistema de provas seja alterado Que se facilite a prova desses atos Que ganhe espaço a delação premiada como medida eficaz O apoio popular pode não ser um grande obstáculo para o Ministério Público colocar em vigor essas medidas Porém, na população ainda resta uma dúvida Será mesmo que assim como a lei seca, por exemplo Isso vai fazer uma diferença para o nosso país? Não basta mudar os atores, é preciso mudar um modo de ver a realidade E isso só muda com um processo E um processo, na verdade, que não é um processo judicial É um processo cultural Não matter o que você precisa fazer Porque isso pode ser Well Agora, nós falamos